Vamos ao dia 18, sabedoria do dia, um líder arrisca. Dia desfavorável para todos os signos, devemos ter cuidado com despesas extras, pois poderemos contrair dívidas sem necessidade. Faça os caldapés de cascas de maçã para atrair abundância. Ai, que delícia, gente! Nada se joga, né? Numerologia, a vibração energética é o 2, que promove dúvida, inconstância e oscilação. Cor indicada azul, o aroma é calêndula, o anjo do dia é o 18, que é o cariel. Significado, Deus pronto a ouvir. Hora favorável do dia, 146, o salmo é o 7, o cristal é a turquesa que traz din-din, o banho é camomila, a profissão do dia, químico e vigilante. Santo do dia, São Gregório barbarizou. Curiosidade, festival xintuísta da purificação com lírios. Número da sorte, 10. Harmonia de sua casa, colocando um belo arranjo de lírio da paz para trazer equilíbrio ao ambiente. Decreto, eu sou a confiança nas minhas capacidades. Lógico, confiar, confiar, confiar sempre. E aí E aí E aí E aí